Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. E aí, peraí, peraí, peraí. E aí, ó, o cara lá em cima, ó. Caraca, eita, ali, 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 ó. Eita, mano, o que é isso aí na frente aí? O que é isso aí na frente aí? Caraca, que merda, velho. Puta que pariu. Nossa, 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 velho. Caraca. Meu Deus do céu, mano. Caraca, velho. Tem uma hora, deixa eu chamar a normadinha aqui. Ô, marmita, ô, marmita, tá na escuta aí, viado? Tá na escuta aí? Meu Deus, não escuta, doidão. O que tá acontecendo? Puta que pariu, mano. Chegou a polícia, doidão. Ai, caramba. Nossa, nossa, meu Deus doido. Nossa, senhora. Mano, chegou a polícia, doidão. O que a gente vai fazer agora? Sim, toca pra favela e toca pra favela. Vamos embora, velho. A gente tem que desviçar isso, pessoal. A gente não pode levar essa polícia lá pra favela, não. Se a gente chegar com essa polícia lá, o cascão vai ficar só o veneno, viado. Naschei, naschei. Fockei tudo aqui, mano. Caraca, eu tô atirando o meu carro aqui, velho. É você não, né? Tá doido. Ah, meu irmão, vai saber se... Caramba. Você é meio doido, né, meu irmão? Velho, na moral, na moral, velho, na moral. Como que a polícia foi lá, mano? Como, velho? A parada ali é totalmente escondida. Eu sei que a gente fez barulho, tá ligado? Eita, PM aqui, mano. Sai da frente, sai da frente, sai da frente, carniza, sai da frente. Eu vou aqui, eu vou indo. Tá cheio, tá cheio, tá cheio, tá cheio. Olha só, ô, ô, marmita, mete o pé, mete o pé, marmita. Não tô indo, não é? Eu tô focando o carro todinho, viado. Eu tô focando o carro todinho, velho. O carro do movimento, viado. O carro do movimento. Caraca, que merda, velho, na moral. O que que eu fui arrumar da minha vida, mano? Olha isso aí, velho. Mano, eles não vieram pouco, não, mano. Eles vieram pra arregaçar mesmo, viu? Caraca, doido, na moral. Agora ferrou, velho. Então a polícia ainda... Nossa, ainda bem que ela batou no cara ali, velho. O carro tá muito pesado, doido. O carro tá muito pesado. Que droga, velho. Toma, toma. Desdrama. Sai da frente, sai da frente, merda. Sai da frente, carniza. Na moral. Tomou, agora tomou, velho. Tomou, sai, 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 sai. Sai, mulher doida. Tá, mano, a polícia ali, velho. Caraca, meu irmão. Pensei que eu tinha acertado, velho. Aqui, gente. TJ, 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 TJ. Tomou. E foi? Fala aí, fala aí, mano. Fala aí da ideia. Doido. Eu vou desligar o ratinho. Vem tocar aqui dentro do mato. Aqui, doido. Demorou, 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 viado. Eu tô atropelando aqui, irmão. Os caras tão parando na frente do carro, mano. Tá ficando doido. Caraca, que merda, mano. Doido. É muita gente. Vai se não morar na favela. Demorou. Falou, falou, viado. Falou, viado. Caramba, velho. Nossa senhora. Nossa senhora. Que grama, velho. Nossa, velho. Caraca, velho. Eu tô encurralado, velho. Puta que pariu, velho. Eu tô encurralado, velho. Caramba, que merda. A polícia tá vindo aí, velho. Até helicóptero, velho. Vai dar merda isso aqui, velho. Nunca aconteceu isso antes, velho. Caraca, eu não sei como eu vou sair disso. Sai, 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 sai. Caraca, que merda, velho. Na moral, velho. Eu tenho que conseguir tocar esse carro aqui o mais rápido possível, velho. A polícia tá vindo de bicho, velho. Tá na cola, tá na cola. Ixi, tem mais uma aqui na frente, velho. Nossa, bateu. Caraca, que sorte, mano. Acho que agora já foi. Caraca, doidão. Que merda, velho. Vai, 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 vai. Caraca, velho. Moral. Tô trancando na tarraqueta, doidão. Tô trancando na tarraqueta. Não sei o que eu arrumo, velho. Ai, caramba. Caramba, velho. Vou tentar achar um lugar aqui. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Que lugar é esse, mano? Tô tentando ficar aqui, ó. Vou intocar aqui mesmo, velho. Vai, 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 vai. Caraca, doidão. Que merda, velho. Vem muita polícia, velho. Vem muita polícia, velho. E agora, velho? E agora? Vou passar o rádio pro... Passar o rádio pro Marmito. Vou ver se ele tá bem, velho. Deixa eu chamar ele aqui, mano. Aí. Ué, Marmito. Ô, tá na escuta aí? Ô, viado, deixa eu te dar o papo. Vem aqui onde eu tô aqui, viado. Eu tô aqui num... Como é que eu posso dizer? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pesquisa aí. Amunation... Amunations... Do lado de uma... Desconte Store. Tá ligado? Repete, corre. Não sei, mano. Deixa eu ver aqui. Acho que eu tô aí perto, doidão. Deixa eu ver aqui. Ah, tem um córrego aqui atrás aqui. Tipo um rio, né, viado? Você tá falando? Córrego é rio, né? Que você tá dando ideia aí. É isso aí mesmo, viado. É isso aí mesmo. Tô aí na ispa. Chega mais aqui, chega mais aqui, mano. Pra gente dar uma ajuda aqui. Chega aí. Doidão, me ferveu. Ferveu. Vem aí que eu tô te esperando, mano. Caraca, que merda, velho. Tomara que o Marmeta cheguei logo, velho. Não tem como eu ficar sozinho aqui não, tá ligado? Vai dar merda isso aqui, velho. Eita, mano. Aqui, o carro apagado aqui, ó. Cheguei, cheguei, cheguei. Estacione aí, viado. Estacione aí. Eita, mano. Olha a polícia passando aí. Olha a polícia passando aí. Que merda é isso aí, pô? Passou voado. Passou voado. Pelo menos isso, mano. Graças a Deus, né? Aí, viado. Na moral, que merda é essa daí, doidão? Doido, eu já deixei tudo lá no barraco. Aí, deixa eu te dar o papo. Deixa eu te mandar real mesmo. As drogas tá tudo aí ou você deixou lá? Deixei no barraco, tá doido? Caraca, que merda, velho. Olha aqui, mano. Será que eu tava olhando aqui? Loja de arma, doidão. Loja de arma, você bota fé? Quer fazer a vida? Não, tá doido, rapaz. Arrubar uma loja de arma, você tá ficando doido. Aí vai dar merda, né? Os caras já vão meter uma doze na nossa cara logo e já colocar tudo, tá ligado? Deixa tu quieto, mano. Deixa tu quieto, mas vamos entrar ali pra ver quanto é que tá o preço, pelo menos, tá ligado? Aí, sabe quanto que é um AK nessas lojas, assim? 500 mil, assim. Ah, não sei, né, mano? Só mais no contrabando, então. Vamos ver aqui, vamos ver aqui como é que é, velho. Caraca. Info, olha isso aqui, mamita. Olha isso aqui, viado. Não, mano. Parece até que nós estamos no paraíso, doidão. Olha aqui. Imagina cortar a garganta de alguém nisso aí, velho. Você tá ficando... Hein, o tamanho da fa... Opa, oiê, senhor. Tudo certo aí? Onde é? Caralho, bagulho doido isso aqui, hein, velho. Só armamento pesado, viado. Olha aí. Da hora, só. Vocês tão precisando, hein? Não, a gente tá dando uma olhada, tá ligado? A gente tá dando uma olhada pra ver de qual é do Paraná, do Paraná, viado. Tá ligado? Pera aí, rapidão. Pera aí, rapidão. É só um molho. Caralho, esse aqui só granal. Aqui. Bomba adesiva, bomba adesiva. Dá pra roubar um banco isso aqui, hein, viado. Olha aí, olha aí. Desce uma ideia de vocês aí. Opa, fala aí, senhor. Vocês tem um jeitinho aí, vocês são de favela aí? É, pô. A gente é ali, a gente é ali da favela ali, da roça ali, tá ligado? Poram, não ajuda. Tô ligado. Vocês tomam cuidado aí. Se você tá ligado, vocês tentam assaltar aqui com o bairro aí. Se você tá ligado, vocês vão ficar caixão em vela preta, né? Que isso? Que isso? Preciso disso não, pô. Preciso disso não. A gente tem aqui, ó. A gente tem nossa arma aqui, ó. Não, não, não. Relaxa. A gente só veio dar uma olhada mesmo, tá ligado? A gente não vai roubar aqui, não, pô. Pode ficar tranquilo. Nem todo bandido é assim, não, viado. Relaxa. Mas olha isso aqui. Que isso? Essa pistola aqui, essa pistola aqui é da hora, viado. Olha cá, olha cá lá em cima, lá. Olha lá. Top demais, viado. Top demais. Qual foi, qual foi? O que é isso aí? Você trouxe polícia pra cá, marmita? Eu não trouxe nada, não, doido. Se esconde ali, marmita. Se esconde ali, marmita. Essa atiração, pô. Calma aí, calma aí, senhor. Calma aí, senhor. Eu acho que eles não vão vir aqui dentro, não. Calma aí, senhor. Eita merda. Eita caramba, mano. Que merda, velho. Na moral, acabou minha bala. Acabou minha bala. E agora, ô? E agora, mano? Caraca, o cara tá atirando na polícia. Esse cara é doido, mano. Acabou minha bala. Não tem como eu fazer nada, mano. Caraca, caraca. Não tem como eu fazer nada, mano. Não tem maldade que tá aqui, não. Caramba. Caraca, a única bala que eu tinha. Caraca, mano. Que merda, que merda. Que merda. Que merda. Que merda. Eita, eita, eita. Caraca, valeu, 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 valeu. Caraca, velho. Mano, os caras estão descendo ali, velho. Estão descendo até de rapel ali, mano. Olha lá, olha lá, mano. O que é isso, velho? Eu nunca vi isso, velho. Vai, vai, vai. Proteja a porta aí. Proteja a porta aí, mano. Pode pegar essa aqui, Gondim. Sai daí, sai daí, meu senhor. Meu senhor, sai daí, velho. Vai morrer, Tadão. Tô atirando. O velho é doido. O velho é doido, pô. Caraca, velho. Não, irmão, não. Tem muita polícia ali na frente ali, velho. Vem pra cá, meu senhor. Vem pra cá, meu senhor. Por que velho doente, Tadão? Vem pra cá, meu senhor. Calma aí, calma aí, rapaz. Tá ficando doido um monte de polícia aí. Os caras aí, ó. O cara é doido, mano. Os caras são doidos, velho. Atira aí, marmita. Atira aí, marmita. Deixa entrar, não, viado. Deixa entrar, não, viado. Não tô deixando. Olha aí, na porta, viu? Vou pegar uma granada dessa aqui. Vai pegar granada? Qual foi, Dado? Você não sabe mexer com isso, não, viado. Eu não sei. Confia no pai, velho. Vai, garota. Olha aí, o cara que entra ali, invadindo aqui, viado. Vai dar merda isso aí. Vai dar merda isso aí, marmita. O que é isso, marmita? O que é isso, marmita? Tira, viado, tira, viado. Puta que pariu, mano. Tem muita gente aqui, velho. Olha isso aí. Boa, 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 boa. Tem um carro lá embaixo, lá, mano. Tem um carro lá embaixo, lá, ó. Olha, Dado, calma aí, doido. Desgrita, fila da puta. Você quer matar todo mundo, porra? Não pira não, doido. Não foi, não, hein? Esse cara é doido, mano. Olha o tanto de PM aí fora, aí, Dado. Olha o tanto de PM aí fora, aí, velho. Vai acabar, barulho? Caraca, que merda, velho. Calma aí, calma aí, senhor. Calma aí, senhor. Calma aí, tu não... Sai da frente, sai da frente, mamita. Vai dar merda, velho. Sai da frente, velho. O tanto de PM, ele foi ali, velho. É, mano, esse aqui vai dar merda, velho. Não tem como fugir disso aqui, não, velho. Não tem como fugir disso aqui, não, velho. Não é possível. Vamos avançando, vamos avançando. Só tem esses aqui, mano. Acho que esses aqui são os últimos. Avança, 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 avança. Nossa, tem muita gente ali, mano. Dá uma... Desgrama. Sai da frente, sai da frente, sai da frente, sai da frente. Tem que botar a volta pelo fundo ali. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, senhor. Vai lá, senhor. Caraca, que merda, velho. Que merda, mano. Porra, velho, tô falando pra ficar na minha frente, velho. Sai, 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 que eu tô de fuzil, velho. Sai que eu tô de fuzil, velho. Eu peguei do velho, eu tô em todo. Caraca, deu merda ali, explodiu tudo ali, velho. Puta que pariu, mano. Eita, carai, agora fodeu, mano. A gente tem que sair daqui o mais rápido possível, velho. Ai, que merda, mano, que merda, velho. Olha isso ali, velho. Olha lá, chegou a polícia, mano. Eu acho que essa aqui é a última, mano. Se é que você me entende, caralho. Isso aqui é a última, viado. Isso aqui é a última, cantão. Puta que pariu, mano. Muita gente aqui, velho. Aqui, aqui, aqui. Mano do chão, você é uma desgreta, velho. Você fica passando na frente, velho. E, carai, na moral, viado. Vou segurar o dedo. Se passar na frente, vai morrer, viado. Se passar na frente, vai morrer, viado. Relaxa. Olha lá, olha lá, olha lá. Lá embaixo, lá, olha lá. Lá embaixo, lá, olha lá. Ô, viado, na moral, você tá de tiração com a minha cara, viado? Olha, mano, ciclista, ciclista, voa longe ali, coitado. Mano do céu, velho. Puta que pariu. Cara aí, doidão. Puta que pariu, velho. Os caras, os caras aí, tudo aí, mano. Tudo aí, prontando a cara aí, viado. Vai, 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 vai. Ué, velho, ué, ué, fortalece aí, velho. Fortalece aí, velho. Vou sair da frente, doidão. Tá falando pra sair da frente, doidão. Olha o cara aqui, mano. Olha o cara aqui ainda. Acho que já foi. Acho que agora já foi, mano. Acabou, acabou. Acho que agora acabou, mano. Acho que agora acabou. Traca, velho, que merda. Ô, marmita, ô, marmita. Na moral, viado. Que que é isso, velho? Você trouxe... Eita, caramba, calma aí que o cara tá da frente. Sai da frente. Qual é a doidão? Tá ficando doido. Bora, bora, bora. É o veaco, veado. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Caraca, eu tô de sangue, mano. Tá vindo mais polícia aí, mano. Tá vindo mais polícia aí, mano. Caraca, que carro é esse, mano? Ih, caramba, caramba. Não, o carro do cara é cheio de arma, mano. Aqui, ó. Vai, vai, vai. Ajuda aí, ajuda aí, marmita. Ajuda aí, marmita. Frente, cara, frente, cara, nisso. Que merda, velho. Que merda, velho. Na moral, hoje o dia tá sendo movimentado, hein, velho. Não, hoje o dia tá pra morrer. Hoje o dia tá pra morrer. Ô, veaco, ô, veaco. Cuidado aí, mano. Cuidado aí, não precisa fular os muros também, não. Calma aí, veaco, calma aí. O veaco é doido, porra. Não vou antes. Não morreu, meu Deus. Não morreu, viu? Nos cana, mas nós vai morrer parecido, né, aqui, mano. Não, não, não. O veaco tá ajudando. O veaco tá ajudando, mano. Eita, caramba. Eu acho que a gente... Acho que você despistou ele, velho. Acho que você despistou ele, mano. Eita, veaco, deixa eu aqui mesmo, veaco. Resolvi uma parada ali, veaco. Qual foi, qual foi? Eu vou parar aqui. Para aqui, o carro aqui, veaco. Você vai aonde, marmita? Eu tenho que resolver um BO ali. Valeu, tijolo. Valeu aí, veaco. Foi, doidão. Ih, esse cara é doido, hein? Esse cara é doido aí, veaco. Namorão. Aí, namorão. Vai ficar onde? Próximo lugar aí que você vê aí, mano. Tipo, perto da pista aí, você pode parar, mano. Caraca, doidão. Que merda, velho. Aí, ó. Debaixo dessa ponte aí, tá de boa, viado. Debaixo dessa ponte aí, tá de boa. Dali eu já pego a pista e tá voado. Aí. Calma aí, porra. Você também não. Deixa eu te perguntar um negócio. Chega aí, chega aí. Cara, eu tenho até que te entregar seu fuzil aqui, mano. Aqui, ó. Seu fuzil aqui, ó. Deixa eu colocar ele aqui dentro aqui. Pera aí. Coloca aí. Colocar seu fuzil aqui dentro aqui, mano. Beleza. Fechadinho. Tá de boa, veaco. Deixa eu te perguntar, mano. O que que você ajudou nós lá, viado? O que que você ajudou nós a combater a polícia lá, mano? Você não deixou nós ser preso? Seguinte. Eu sou parceiro aí das facções aí, entendeu? Nas favelas. Você é o quê? Sou parceiro das facções aí, das favelas, entendeu? Uhum. Tipo assim, quanto mais amigo, melhor, tá ligado? Ah, bota o fé, bota o fé. Então, tá ligado, né? Tá me devendo um aí. Caralho, veaco. Você é sinistro mesmo, né? Você ajuda só pra cobrar também depois, né? É lógico, né? Uma mão lava a outra, né, meu parceiro? Eita, que isso, rapaz? Ela tá com cãibra aí? Que que é isso? Tá com cãibra aqui, rapaz. Caraca, doidão. Mas e esse carro aí? Eu sou posenado do exército, eu dei por causa disso mesmo. E esse carro aí, doidão, mano. Carro louco. Isso é um carro personalizado, entendeu? Tô ligado, tô ligado. Da hora isso aí, mano. Muita movimentação aí, velho. Cuidado aí. Muito rapidão. Desce aí os moleques pra dar de moto aí, ó. Eita, mano. Esses caras tão passando voada aí toda hora. Tô ligado, tô ligado, mano. Calma aí, velho. Os caras não tão nem aí, ó. Eu não tô nem aí, ó. Vai o quê, rapaz? Coloca esse pacorinho aí. Calma aí, velho. Vai matar os caras não. Os caras não tem nada a ver, não, né, velho? Aí, velho. Eu vou seguir meu rumo que eu não tô botando muita fé em você, não. Beleza? Demorou, demorou. Valeu. Sai da frente aí, doidão. Valeu, hein. Fica tirando. Aí, vou ter que ganhar meu rumo na canela, tá ligado? Voltar pra favela. Ainda bem que aqui é perto da favela. É só seguir direto ali que nós já estamos na favela. Caraca, o dia foi... A noite, na verdade, né, minha? A noite inteira correndo de polícia. Você tá ficando doido, mano? Ainda bem que o Marmita foi inteligente. Ainda bem que o Marmita trouxe a droga, deixou a droga e foi lá se encontrar comigo, mano. Que se não, a gente tinha perdido. Porque o carro ficou pra trás. O Passat e o carro que tava a droga. Ainda bem que ele deixou a droga aqui antes de ir pra lá. Agora o Cássico, pelo menos, vai ficar de boa, tá ligado? Nós conseguimos a droga, mano. Isso era uma missão que ele tinha abortado já, mano. Falamos assim, ó. Não vamos fazer mais não, mano. Não vamos fazer mais não. E aí a gente foi. A gente foi na raça mesmo. Só eu e o Marmita e a gente conseguiu, mano. Agora é isso aí, viado. Agora é só chegar ali e dividir o dinheiro. Vai, doidão, vai. Passa logo. E dividir o dinheiro, tá ligado? Cara, é uma caminhada daqui lá na favela, hein, mano. Mas vamos embora, vamos embora. Vamos embora.